Agora vou fazer um box de piu piu e frajola, nem vem dizer que é coisa de criancinha, é seu gurizinho velho, na verdade eu comprei esse DVD aqui porque eu comprei com meu irmão de 5 anos, só que quando eu vi nele que era as animações antigas que passaram no SPT, deu uma grande nostalgia, e deixa de bobagem, não tinha vergonha de ir na loja e comprar, eu comprei na loja física, não foi na internet, mas eu não tive vergonha não, grande bosta, pra quem via no SPT o que passava lá, quando o pessoal veio de novo deu uma grande nostalgia, muito bom, olha a capa, foi muito barato, só comprei porque tava 12 reais, é, olha por dentro, vem muitos episódios, e tem uns extras bem legais, tem outro extra que é mais chatinho, que é só os episódios com uma narração, e nem tem legenda, até porque acho que ninguém vai querer ver isso mesmo, mas tem uns extras lá, mostrando os produtores, os criadores, toda a bagaça, não tem vergonha de comprar, se você é fã do Neytunes, esse pipilzinho aqui, compre, só comprei não, nada de pirata, valeu aí, compra aí e curta esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.